Com a atenção do Racional Superior, estamos dando início ao programa de Cultura Racional dos livros Universo em Desencanto. Um programa que pertence à fase racional do terceiro milênio. A Voz Racional. Qual o objetivo da cultura racional? É ligar o ser humano ao seu mundo de origem. O Mundo Racional pelo Desenvolvimento do Raciocínio, que é obtido no ler e reler os livros Universo em Desencanto. A leitura do livro traz o perfeito equilíbrio na vida da matéria. A fase racional é a verdadeira fase de Deus. É a verdadeira linha de Deus. É a verdadeira união de todos com Deus. Deus é a verdadeira fraternidade, paz e amor. É símbolo da concórdia universal. Porque Deus é racional. Salve o Mundo Racional. Boa tarde, amigos e amigas ouvintes que estão ligados no programa A Voz Racional. E que todos tenham a tarde abençoada pelo Mundo Racional. Boa tarde, equipe. Boa tarde, doutor Ivan Marinho. Boa tarde, Vila Tiara. Boa tarde, Facundo. E boa tarde, secretária Soledade. Na mesa de áudio, Humberto Alves, nas Carpeta. E aqui presente no estúdio, o nosso amigo Mendoza. O nosso amigo Josias. E a nossa querida terapêutica Grace. Aqui presente, com um sorriso maravilhoso ali. Certo, aqui é de seu lado. E boa tarde, você que está em casa, ligado no programa A Voz Racional. Hoje, 31 de outubro de 2013. Hoje é o dia muito importante. É o dia do Ivan. É o dia das bruxas. É, o dia do comissário de boa. O Ivan também. Sabia que o Ivan já foi piloto, né? Eu não sei como é que ele pilotou. Se era fogão, se era avião mesmo, mas... Avião, avião. Era avião, né? Tudo é piloto, né? É, hoje é dia do balconista. E dia da reforma protestante. Pois, meu amigo, por que a barriga agora, pelas ondas tropical 830M, ou pelo site www.tropical830m.com.br, do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, para todo o Brasil e para o mundo. Um programa A Voz Racional. Com a permissão do Racional Superior, estamos dando início a este programa, cuja finalidade é levar os amigos e amigas ouvintes estas mensagens de paz, amor e fraternidade concórdia universal. Citada pelo grande mestre barulho, o Racional Superior, o verdadeiro deus. Porque, amigos, a partir de agora, nos encontramos racionalmente. Sintonizem com capricho vosso aparelhos terrestres e liguem vossas mentes na dimensão da mais alta vibração da energia racional. Todos unidos nesta frequência, para mais um voo ao mundo da razão da vida, o mundo racional. É, amigos e minhas amigas, chegando até você pelas ondas da tropical 830M, o programa A Voz Racional. Esclarecerá a você o que é a cultura racional, a cultura dos livros universos em desencanto. A cultura que veio para desenvolver o nosso raciocínio. Pois bem, amigos, e falando de cultura racional, vamos a mais um assunto hoje desta grandiosa obra, que é o livro Universo em desencanto. E o tema é, é preciso você se lembrar de você enquanto é tempo. É preciso você se lembrar de você enquanto é tempo. Porque vejam bem, amigos e amigas, a falta de autoconhecimento está levando a humanidade à alta destruição. E por quê? Por não se conhecer. E com isso vivem todos, encabelados pelos seres materiais, artificiales e naturais, visíveis e invisíveis. E quem não sabe de onde veio e para onde vai, quem não sabe por que é assim como é, cheio de defeitos, contradições, não tem condições. E perceber que a vida do chão, a vida da matéria, só tem ferro. Porque o mel é todo aparente. Tanto assim é, que não existe um vivente no mundo que possa dizer, eu sou feliz. Porque tem, não tem, sim, porque na mesma hora em que está contente, logo depois está triste. Hora animado, hora desanimado, hora alegre, hora deprimido, numa inconstância, numa variância sem fim. Que se inicia na infância, e o persegue até os últimos momentos da vida. Mas tudo isso, por não se conhecer. E por não se conhecer, se mantém, ridicularmente, como um robô de forças da natureza inferior. E esta irradia, toda essa destemperança sobrevivente. Para fazê-lo sofrer, até um ponto de decidir, procurar se conhecer. E aí então, se liberta dessa opressão, desse domínio destruidor, que é o pensamento e a imaginação. E o vivente, que tem tido provas incontáveis, insofismáveis, de tudo isso aqui dito, e que, apesar de tudo isso, ainda insistem em não procurar se conhecer. É um vivente muito horror de, bruto e atrasado. Afirma o racional superior. Porque, porque esses viventes, engabela-se, ilude-se, com o mundo em que vive, e que não lhe pertence. E esquece, e esquece, de si mesmo. Para um vivente assim, todo sofrimento é pouco. E aí está, o sofrimento, horroroso, penebroso no mundo. Ou a maioria, insistir em viver, neste mundo, como se ele pertencesse. Ou ainda, muito pior, como deste mundo fosse o dono. Vejam, amigos, quanta infantilidade, quanto atraso, se ninguém é dono nem da própria vida, não sabendo nenhum dia, como que cada qual vai terminar. E, com isso, a vida está passando. Cada segundo passado, não volta ao mar. Cada segundo passado, sem se conhecer. Portanto, é um tempo perdido, que não se recupera nunca mais. E o povo está tão distraído, na sua alta destruição, destruindo aos demais e à natureza. Vejam, amigos, já está tão passando, está tão passando da hora de acordar. Será, será, mas será mesmo, que está achando pouco, o tanto que todos nós já sofremos nesses milhões de milênios que temos vivido, morrendo e nascendo. Morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Vejam, amigos, a natureza mudou de fase. Esta está em sua derradeira fase. A fase racional. É racional a fase. Para o desenvolvimento do nosso ser verdadeiro. O raciocínio. O raciocínio. Glândia pineal. É o que restou de nosso corpo original. E o restante do nosso corpo? O restante do nosso corpo não nos pertence. Como há tudo isso, a pessoa vai saber. Se o que se tem estudando a cultura da mãe natureza, que é quem gerou, alimenta e governa, e por isso somente ela, ela, olha, prestem atenção, somente ela, mãe natureza, tem condições de nos responder tudo sobre a nossa origem verdadeira. E por que não fez antes? Esta é a pergunta que muitos fazem. Por que não fez antes? Veja o que o racional superior nos responde. Por que somente agora estamos preparados para saber a verdade? Pois e agora? Que estamos preparados ainda somos como somos? rebelde, atrasado, apegado à matéria, visível e invisível. Agora, que dirá nas fases anteriores? É como toda a verdade sobre nós. É este universo degenerado e deformado e poluído, em que vivemos, que está na terra. A mãe natureza não está perdoando quem não quer saber de se conhecer. E com isso é liquidado. Portanto, amigo, olha, prestem atenção. Você está vendo o que está acontecendo tudo neste universo? E se muda? Quando ele diz que a fada é de fogo, eu pergunto mais uma vez a você. É de fogo ou não é? Está aí, nosso querido Rio de Janeiro, aí, as manifestações, tocando fogo, com tudo, quebrando, violência, pau, todos que voam no Brasil e até no exterior. Isso não é uma prova, meu amigo, que isso é a fase é de fogo. Inclusive está na prova bíblia. Falando, advertindo, e você dormindo de olhos abertos. É preciso acordar, meus irmãos. Está aí a cultura da solução do verdadeiro, natural de todos. Nada pelo racional superior, o raciocínio superior a todos os raciocínios. Portanto, meu amigo, chega de histórias, ideologias, contos e filosofias. Se proveite algum, que nada nos deram a não ser o sofrimento, o embrutecimento, e chega de sofrer. Sofre quem quer, padece quem quer, que a fase é racional. Está aí o conhecimento do desenvolvimento, do raciocínio, para quem não quer sofrer. Portanto, meu amigo, procuremos todos estudar, nos aprofundar, nas linhas, nas entrelinhas dos livros da Mãe Natureza, os livros do Universo e do Desencanto. A Mãe Natureza se lembrou de todos nós, permitindo a entrada da fase racional, com a cultura racional, para o desenvolvimento do nosso raciocínio. Mas, amigos, é preciso se lembrar de você. Portanto, meu amigo, minha amiga ouvinte, lembre-se, e agradeça sempre aquele, que jamais se esqueceu de você. Deus. Porque a cultura racional, encurta todas as distâncias, encurta a distância entre a humanidade e Deus. conheça a cultura racional, a cultura dele, nos livros do Universo, em Desencanto. Está aí, meu amigo? Por isso que eu digo a você, mais uma vez, é preciso você se lembrar de você, em quanto é tempo, e continuo afirmando a você. Faça a sua reflexão, e veja, que a fase é de fogo. Assim foi anunciado em 1935, pelo racional superior. E vem nos advertindo sempre, e você está brincando com a verdade. E a cultura racional está aí explicando tudo isso, e como você sair desta fase de fogo, é justamente conhecer a maior cultura racional. Por isso eu digo a você, que chegou a hora de você conhecer a maior cultura universal, a cultura que veio trazer a solução para a humanidade. se conhecer e sair desse mundo cão que sofremos, nesse mundo de lama, está aí, a cultura racional. E eu digo a você, chegou a hora! A hora é essa! Chegou a hora! Chegou a hora! Chegou a hora! Que a salva! Chegou o que a felicidade! Que a salva! Nenhum! Jair, que a salva! Próximo! Até a próxima! Jair! E a salva! Nós precisamos de aprender Mas eu, foi no Rio de Janeiro Saio para o mundo inteiro Ah, paz Vou cantar para a humanidade E a tal felicidade É a gente de tudo que vai Mas eu, foi no Rio de Janeiro Saio para o mundo inteiro Ah, paz Vou cantar para a humanidade E a tal felicidade É a gente de tudo que vai Que maravilha que é o mundo racional Quando vir a humanidade Ao estado natural Que maravilha que é o mundo racional Quando vir a humanidade Ao estado natural Mas chega Chega de tantas filosofias Está na terra que iria Chegou a luz da razão E a tal felicidade Que é da nova consciência Que é da sua inocência Pra ver você cantando esse refrão Que é da nova consciência Que é da sua inocência Pra ver você cantando esse refrão A cultura racional Está aí O raciocínio não existe Que é pra unir A cultura racional É pai de amor É o universo E nesse campo de si Ou A cultura racional Está aí O raciocínio não existe Que é pra unir A cultura racional É pai de amor É o universo E nesse campo de si Ou A cultura racional Está aí O raciocínio não existe Que é pra unir A cultura racional Estamos de volta com o programa A Voz Racional Um programa de cultura racional dos livros Universo em Desencanto É isso aí, meu amigo, minha amiga, você que está ligado no programa A Voz Racional O programa que esclarece a sua verdadeira origem Que está toda no livro Universo em Desencanto Portanto, chegou a hora de você se conhecer Chega de história, de filosofia Porque, como você vê, nunca resolveu nada Está aí, esta fase que eu venho advertindo todos os dias aqui no programa A Voz Racional Está vendo? Está acontecendo ou não está? E você continua empurrando com a barreira O que está acontecendo? Então, você está esperando o quê, meu amigo? Esperando mais miséria, mais desgraça, mais violência E você sabendo que a solução já se encontra entre nós E o racional diz O racional diz O raciocínio superior a todo o raciocínio Do verdadeiro jeito E a solução está na terra É só desenvolver o raciocínio Portanto, meu amigo Não espere Não espere Faça acontecer Adquira seu livro Estudem Não precisa ir em lugar algum dentro do seu lar Porque Deus, Ele é onisciente, Ele é impotente, Ele é presente e está em todo lugar A sua casa é uma casa de Deus Ele está presente Deixe que faça por onde Ele está presente sim Principalmente Se você estiver com a cultura dEle Respeitado na brilha Ele está presente sim com você E você Com o livro de Deus Ainda Melhor ainda Portanto, meu amigo Adquira este grande conhecimento Não perca sempre Agora mesmo Você Pode fazer um pedido de livro Acessando o site www.inverso.com.br Pode fazer o seu pedido de livro Um ligeiro contato com a gráfica racional Pelo telefone 37599 VINIL E também Através da livraria racional Como a você Que é em Niterói Na rua Maestro Felício Toledo 551 Sala 303 Com nossa amiga Edno Iaceli E uma grande equipe Você encontra também No centro da cidade Do Rio de Janeiro Na rua da Carioca Número 61 Bem pertinho da Praça Filadente A rua mais tradicional Do Rio de Janeiro É a rua da Carioca Que estará Esperando por você O nosso amigo Mendonça Que não está aqui Mas tem lá Outra pessoa Para lhe atender Então vá lá E adquira o seu livro Também você pode Adquirir aqui Em Nova Iguaçu Avenida Governador Amaral Peixoto Um lojato simples Galeria das Marcas Nossa Irmã Santinha Van e outros Estão lá Para esclarecer a você E também Lá em Bom Jardim Na loja da Filmea Rua Raul Número 72 Temos as Bibliotecas Racionais Para aqueles Que não podem Reviscer o livro Agora Podem recorrer As Bibliotecas Racionais E peguem este livro Por empréstimo E também tem as Bibliotecas Públicas Em Miguel Pereira Duas bibliotecas Uma na Rua Luz Por empréstimo Por na 122 E a outra No bairro Portela Na praça 31 de Março No centro de Portela Em Patião Félio O que um acima de Guilmão Pereira Tem a Biblioteca Municipal Também Que você pode adquirir O livro Universo Desencanto E na região Dos lados Biblioteca Municipal Em Araroma Na praça Antônio Raposo Sem número No centro E também Saquarema Em frente A Prefeitura E São Gonçalo Avenida Presidente Kennedy 721 E também Se encontra O primeiro volume Na Biblioteca Nacional Avenida Rio Branco 219 E a Biblioteca Estadual No Rio de Janeiro Avenida Presidente Vargas 1261 A Biblioteca Estadual Na Praça da República Em Niterói Sem número E a Biblioteca No Museu do Engar Em Niterói E a Biblioteca Central Da Universidade Rural Na Seropédica Para quem está Se encontra O livro Universo Em Desencanto Pois bem Meu amigo Depois De todos Esses locais Que você pode encontrar O livro Universo Desencanto Mas você Se pergunta A si próprio Pois eu gostaria De ganhar um livro Desse programa Olha É fácil Deixe que participe Aqui do programa Eu quero ganhar O livro Universo Em Canto E para isso Parte que você Participe aqui do programa Pelo telefone Da sua participação Que será contemplado Com o livro Universo Em Desencanto E o telefone Da sua participação É esse É amigo Este é o telefone Da sua participação Lembrando a você Também você pode participar Escrevendo para o programa A Voz Nacional Criando Criando Sua correspondência Aqui para o programa Matéria Você escreveu Ou você que é estudante Viu alguma mensagem Aqui que você gostaria Que foi produzida Aqui do programa É só ir aqui para o programa O endereço Para você enviar Sua correspondência É fácil É Rádio Tropical Programa A Voz Nacional Rua Terezinha Pinto Número 85 Centro Novo Guastu O CEP é o 26 515 Traços 030 Ok É isso aí Mas se você não quer Escrever Não quer enviar Para o correio Você usa o nosso Correio Eletrode O nosso e-mail E sabe qual é? É fácil 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 Olha Anota aí Caneta na mão E Anota o nosso Endereço Eletro MJC Arroba Programa A Voz Racional .com .br Vou repetir MJC Arroba Programa A Voz Racional .com .br E o programa A Voz Racional Ainda ali oferece Você que não teve tempo De ouvir o programa Estava tarefado Precisava fazer Ou por um último qualquer Mais tarde Você que tem no seu computador É só clicar lá No nosso site www.programavossinal.com.br E aí você vai ver Esse programa É gravado Está inteiramente A sua disposição Ok amigo? Então é isso aí Fácil E olhe Lembre-se de você Está na terra maior Conhecimento Universal Então agora Amigo Depois de tudo isso Agora vamos Um pouquinho de festa Parabéns Vamos porque ele Parabéns Porque merece Parabéns Porque essa pessoa Que hoje está fazendo Aniversário Aniversário É irmã E um grande companheiro Nosso Grande missionário Da fase E tem um grande prazer Que compartilhar com ele Nesta equipe E mudando a fase A guerração Grande missão É a nossa Amém Nossa irmã Soraya E mando nosso Grande amigo Vira a brigar Então parabéns Soraya Que a mãe natureza Ter muitos anos Saúde E felicidade Que você seja Essa pessoa maravilhosa Que você Esse irmão Maravilhoso O grande missionário Você pode Se orgulhar disso Eu tenho um irmão Que é um missionário Da fase Então Soraya Muitos anos Saúde e felicidade Eu que desejo A equipe do programa A Voz Racional Para você Muitos anos Saúde e felicidade E com isso amigo Vamos dando Continuidade aqui Ao programa A Voz Racional Vem chegando ele Na sua fragada E a fragada Está na paz A fragada Está na paz Na terapêntica A ratalinha Passando Uma terapêntica Aqui Hoje O nosso amigo José Filmando Aqui tudo bem O nosso amigo Pira Que trouxe até um bolo Aqui para a Comemorar Na verdade Tem bolo Hoje vai festejar A festa É bolo Bila do bolo Bebê Vai gostar de bolo Mas tudo bem Irmão Boa tarde É com você Boa tarde Boa tarde Senhoras e senhores Ouvintes do programa Boa Racional Boa tarde Nossa secretária Soletária Nosso querido irmão Birajara Meu imediato Fagundo Mendonça Nossa Glícia Terapeuta Nosso querido Josias da Silva Santos Aí presente Filmando E o homem aqui Das carrapetas Gilberto Alves Um beijo grande Para a Rita Olha a Rita Fruteira alguma Da fruta antes do tempo Maralige Aquele abraço Para o Gilberto Um beijo Para você também Gilberto Alves E hoje Nós vamos abordar O universo Em desencanto Conhecimento Habilidade E atitude O universo em desencanto O conhecimento De preparação De toda a humanidade Para que depois De preparados Todos terem condições De se ligar Ao mundo racional E voltar a ele Nosso mundo De origem Assim sendo O se conhecer Para conhecer Só que a vida E o viver Sempre morte Provou o contrário Uma vez Que estávamos Com eternos Desconhecidos Do plantel Justificativo Que pudesse Descrever O porquê Somos assim E o porquê E o porquê Todos assim são Logo Como dizer Eu me conheço Felizmente Chegou o se conhecer Para conhecer O porquê Do desajuste Do verdadeiro Natural De ser E de como Voltar a ser Um verdadeiro ser No justo lugar De ser Éramos racionais Puros Limpos E perfeitos E nos transformamos Em animais racionais Condição esta Que não é O nosso real Estado de ser O de estar Transformado Deformado Nessas condições De poluimento De tudo Que essa ocorrente Se deve A resolução Do progredir Por conta própria E por esse ato Criamos Campos de vida Diferentes Que se deu Pelo afastar-se Da origem E por tudo Ser energia Nos tornamos Filhos naturais De um sistema De energia Em evolução De transformação De deformação De degeneração De poluição E assim Tudo gera Nasce Cresce Refloresce E desaparece Por ser uma energia Que está fora Do seu verdadeiro Natural de ser E por estar Transformada Deformada Degenerada Poluída Essa energia Tem pouca Ou muita Duração Nesse estado De ser De evolução De classes Inferiores Assim Assim De sempre Todos os feitos Existentes Nesse mundo E fora dele Tudo é Energia Transformada Em corpos De vidas Diferentes De todos os tamanhos De todos os Feitílios De todas as Espécies De todas as Cores Por tudo Ser Deformado Assim Há então A desigualdade Entre todos E de tudo É de suma importância Entender Que Desceu do mundo Racional Para baixo Tudo é Deformado Transformado No natural Da deformação E tudo Em suas classes Seguindo aí A hierarquia De classes Do primeiro Grau Do primeiro Grau De classes Até O último Grau De classes Que é A transformação Do vírus Em Energia Deformada Diante Dos dois Campos De energia A parte Inferior E a mediadora Tudo Que existe Nesse mundo E fora dele São corpos De vida De composição De energia Transformada Em todos Esses seres Orgânicos Energia Transformada Em todos Esses seres Orgânicos Energia Transformada Em seres Em vidas Diferentes Parte Inferior Transformação De vírus Em energia Deformada Energia Transformada Em feitos Em seres Em vidas Diferentes Parte Mediadora Energia Mediadora Racional Que fica Entre A energia Do mundo Racional E a energia Elétrica Imagnética E é A energia Mediadora Que alimenta Os planetas Que são seres De vida própria E nessa parte É o puro bem É o bem puro Vamos fazer uma pergunta Bem simples Uma vez Que todos os estudantes Estão capacitados Em responder Antes de ser só O que eram? Eram Habitantes Do mundo Racional Que entraram Pela parte Que não estava Pronta Para entrar Em progresso E vieram Perdendo As suas virtudes Até se extinguir Em cima Da planície E da resina Essas virtudes Se transformando Em outras vidas Que se reuniam Se transformaram Em um corpo De luz Esse corpo De luz Se transformando Com o tempo Em uma energia De fogo Que por nós Foi denominado Sol É importante Fixar Que uns tantos Antes desse ocorrer Pararam O progresso Portanto Não deram Continuidade No perder Virtudes E vieram A constituir O astral superior O de energia Mediadora Racional E os que no progresso Por conta próxima Prosseguiram Se situaram Abaixo do sol Ficaram Ficaram Na formação Do astral inferior E astral Terno Tendo o sol Como gerador Criador E destruidor Antes de ser seres Do astral inferior Eram racionais Em perda De virtudes Até que foram A extinção E os tantos Se transformaram Assim Ficou o corpo Que é o vínculo De racionais Puros E perfeitos Puros Limpos E perfeitos Que eram Antes de serem Racionais Em deformação E quando a deformação Tornou-se Completa Se ligaram Ao elétrico E magnético Transformando-se Em outros seres Que são Os habitantes Do espaço Com isso Ganhando Nova vida Esses seres São por nós Chamados De espíritos Mas não são Espíritos Simplesmente Pelo desconhecimento De sua causa Origem Tanto deles Como nossa Aceitou-se Tal Designação São superiores A nós Terrenos Uma vez Que não Necessitam Formar Cor E tiveram Uma boa Parcela De importância Uma vez Que provaram Que o espaço É habitado E foram eles Que abriram A linha Cósmica Para se encontrar A meta final É importante É importante Perceber Que não Se está abordando Religião Ou religiões Uma vez Que a vontade É livre E cada qual Segue a religião Que deseja Ninguém Ninguém tem o direito De criticar Por mais Que se diga Conhecedor Do atunto Quando É um conhecedor Que não Se conhece Não confundir Esclarecer Com criticar Quando Dizemos Que a fase Espiritual Acabou Se trata De uma evolução Natural Da natureza Pela mudança De fase A cultura Racional É em favor De todas As religiões Por ser A continuação De todas Elas Pois Trata De um conhecimento Que transcende O saber Humano Pois define A sua posição Aqui na terra Abordando O de onde Vieram E para onde Vão Cultura Racional Não é Contra Ninguém É Em favor De todos E de tudo Em favor De tudo Que favorece Em bem A tudo E a todos Daí O ser A paz O amor A fraternidade E a concórdia Entre todos Universalmente O astral Inferior Tem sua Representação Nos três poderes Está locado Como um referencial Da fase E quem assim O fez presente Possuía a sabedoria Do porquê Do porquê Assim fez A nossa realidade De compormos O ser de matéria Se ouve Pela total extinção De virtudes E pela perda E pela perda Do corpo De energia Somos Os que Acompanharam A deformação Para dar A identidade Do animal De origem Racional A máquina Do raciocínio Assim Acompanhamos A deformação E as transformações Para a identificação Da origem Para que não Se perdesse O vínculo Racional Antes de tudo isso Víamos perdendo Virtudes Acabando tudo Por extinguir Um estanto Em cima da planície Que virou Como Uma Transformação E outros Estantos Em cima Da resina Da planície Uma Deformação Da planície Virtudes São vidas Que se transformam Em outras vidas Em corpos De vidas Diferentes De várias classes E várias categorias Devido As modificações Do enfraquecimento As virtudes Mais fortes Originam Um corpo De vida Com o tempo Já mais fraco Outro corpo De vida Diferente E quanto mais Enfraquecido Gera outros Corpos De vida Diferentes E assim Sucessivamente Pelas transformações Que iam passando Daí A causa Das diferenças Tudo se Degenera Por se Degenerar Enfraquece 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 Diminui E com o tempo Desaparece Assim sendo Os corpos anteriores Eram massa cósmica De energia pura Limpa e perfeita Limpa e perfeita Em deformação E é essa energia Que vem dar a forma Do todo um planejamento Para a manutenção Para a manutenção Do vinho Daí Os vírus cósmicos Os vírus de energias cósmicas Entram em ação Da formação Uma vez já orientada E feita E feita a planta De toda a máquina Bem como Um mapa Para traçar Os pontos Principais Do roteiro Da formação Do ser humano Que com o Tercorrer Das eternidades Foram tomando Formas diferentes Até chegar Às formas Que estão Vamos recordar Energia Vírus Vida Os vírus cósmicos Foram feitos Das virtudes Perdidas Pelos que Progrediram Por conta própria Essas virtudes Vieram se transformando Em corpos de vida De massa cósmica Que por serem seres De energia De massa cósmica Se transformou Em corpos De vidas Diferentes A princípio Os vírus Eram de energia Mais pura Mas com a evolução Da deformação Eles vieram Se degenerando Tomando forma Adequada A eternidade A eternidade Que vinha passando Então A voz do raciocínio É a voz suprema Da supremacia Do mundo racional É a voz racional É o único elo De salvação eterna De toda a humanidade É o apanágio Da eternidade Suprema racional É o que caracteriza A verdadeira vida É o atributo Próprio Do nosso Verdadeiro ser E estamos No momento Na fase racional Na hora Da solução Por tudo Estar aqui Em nossas mãos Por tudo Estar aqui Em nós Mesmos Boa tarde Senhoras e senhores Ouvintes do programa Voz racional Estude o livro O Universo Desenquanto Uma boa tarde A todos Amos Com você Para continuar É isso aí Acabou de ouvir O nosso amigo Ivan Marinho Com E com o esclarecimento Muito bonito Aí é você Falando dessa fase Que estamos apresentando Falando que é fase É onde Aqui Como você vem Caminhando a base Com o nosso amigo Favone Vou fazer uma pergunta Aqui para o nosso amigo Favone Por favor Por que Por que Nesta fase Essa fase de fogo Que o nacional se refere Normalmente Quando acaba Uma fase E entra a outra O transtorno É inevitável E quando é que se deu Essa fase Favone Em 1935 Já temos Um bom tempo E o que você está achando Disso que está acontecendo Hoje Aí com os nossos ativos Todos Favone Mas para aqueles Que tomaram Conhecimento da fase Estão sabendo Superar isso Com uma certa Tranquilidade Porque Aquele que tem O conhecimento Ele pode até Envergar Mas quebrar Ele não quebra Não Ele tem como Seguir em frente E depois Tem outra E depois Tem outra Também Favone A fase Está aí Quem está Fora da fase Está em liquidação Está em liquidação Então a fase De fogo e sal Se puder E se puder Então é isso aí É isso aí Então ele falou Favone Para você Pois na verdade Eu vi agora Favone Dando que Para você Que a fase De fogo e sal Se puder E se puder Ele agora Vai abraçar Você Vamos dar Contribuir esse carinho Maravilhoso Que vocês Dão E a retribuição Com o nosso amigo Favone Boa tarde Boa tarde Vamos lá Georgina Cláudia Andrei Lucas E Maria Da Glória De Realengo Márcia Cláudio Isabela Ana Clara Luciana E família Também De Realengo Isaura Alessandra 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 Sueli Sandra Barbosa André Lili E Valdez Colaboradores Do Retiro Racional Vera E Maria Do Carmo Luiz Magno E Madalena De Benfica Antônio Carlos Dez Eliana Gilberto E família De Belco Rojo Jurema E família Maria Pacheco E Gênes De Belco Rojo Paulo Pequedê Valéria Caravana De Milópolis E de Belco Rojo Ayrton Parabéns Universidade Ordem Brando Erika E os pregueiros Do Ponto Do Peixe De Belco Rojo Ruth Olímpia André Murilo Cristiane Priscila De Madureira Alair Maria Raimunda E família De Madureira Nelson Ferreira Diana Sérgio Agostinho Do Meia Fátima Flávia Leandro E Fernanda Família Imperial Lá de Nova Iuri E Ivani Fabiano Adelaide Noã Fabiana Da Praça La Bandeira Maria Ducarmo Valdinete Carlos Barbosa E Caravana De Barbosa Sônia Pecoroni Wanda Rodete River E família De Nova Iguaçu Lóno Matias Inácio José Barbosa Amélia Da Ilha De Governador De família Da Ilha De Governador Deli Adelina Cristina Denise Silvio E família De Campo Grande Carmen Jade João André E Guilherme E família De Campo Grande Davi Rafael Juvita Francisco Inesilo De Guadalupe Paulo Vicente Abigail Lourdes Luciano E Cláudia E Laís Também De Irajá Sérgio Batista E família De Fiabeta Antônio Gomes E família De Santa Cruz Da Serra Ieda Zilson Márcia Eusebri E família De São João Da Penha Jassi Jassi Cabral E família De Bento Ribeiro Carmen Almir Regiane Carlão Raquel Luciane De Vila de Cava Márcia Figueiredo Paolo Giovanna E Manuela Jardim Primavera Caxias José Faustino Nelly Rocha Teresinha Lourdes E família De Santa Rita Francisco E família De Aust Arthur Avache Teresinha De Inhauma Aia Edson E família De Litorói É isso aí Olha o caminhoneiro Fagundi Está chegando lá Já está bem De balançar Mas vai ficar melhor Pois bem Um abraço Para todos Os internautas Do Brasil E do mundo Um abraço Para Terevinha De Souza Garcia Da Emina Gerais Aquele abraço E um abraço Para todos Aqueles estudantes Aqueles Todos os nossos ouvintes Que estão ligados No programa A Voz Racional Com o carinho Que nos deram Na sua audiência E amanhã Estamos de volta Com o programa A Voz Racional Um abraço E uma bênção Do mundo Racional Para todos E vou me despedir Em você Com essa busca Todo tempo É pouco Para se conhecer Um abraço Obrigado.